Mais uma vez gravando aqui no pátio da Coparte em Pirapora Eu vou te contar uma coisa, nesse pátio eu acho que são os melhores carros na minha opinião Porque tem carro de tudo quanto é jeito Tem carro barato, tem carro médio, tem carro caro, tem carro importado, tem carro popular Eu gosto muito desse pátio Pra quem não se lembra, foi daqui que eu comprei o Mini Cooper E nesse pátio, como sempre, eu tô com esse colete aqui bonito pra caramba Pra não ser atropelado Porque o pessoal fica mexendo o carro pra lá e pra cá, ajustando pro leilão Então pra gravar, eu tenho que usar um colete aqui E é por isso que eu tô com esse figurino, chamando a atenção, tá bom? Tá vendo tudo esse pátio aqui? Tudo isso aqui O pátio é gigante Tudo vai ser vendido Você vai encontrar carro de seguradora, carro de banco, carro de locadora Tem carro de tudo quanto é tipo Pequena, média, monta, tem de tudo Ou seja, dentro desse universo aqui, você pode achar uma oportunidade E nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês Como que você faz pra achar uma oportunidade Lembra, coloca uma coisa na cabeça Qual que é a sua realidade? A sua realidade é um carro popular? Ou é um carro médio? Ou é um carro mais caro? É uma SUV? Ou é uma picape? Primeira coisa Qual que é a sua realidade? E dentro da sua realidade Eu vou te ajudar a escolher um carro pra você ganhar dinheiro Aqui no pátio da Copart Por exemplo Você vê um Audi Q3 aqui no pátio do leilão Pô, tá faltando a roda Algo na suspensão Com certeza Aí eu te pergunto Será que faltando algo na suspensão Ou uma suspensão danificada Um Audi Q3 desse Ele é ano 2015 Você acha Coloca nos comentários Que é um carro destruído Ou é um carro legal Ele tem um bom valor de mercado Ele tem uma boa saída de mercado O que acontece com um carro desse aqui Por exemplo Pequena monta Eu tô colocando ele como exemplo, tá? Mas ele ainda vai ser vendido em algum momento Então fica ligado no site da Copart que vale a pena Tá bom? Seguinte O que que aconteceu aqui? O que que teria que fazer? Primeira coisa Eu não sei se tá lá dentro A gente vai ver junto Roda Pneu Vai ter que colocar na ponta do lápis E com certeza Ó Suspensão vai ter que fazer Amoltencedor tá torto Então Bieleta também Caixa de ar Amassou Então isso aqui é um carro Pequena monta O que que é um carro pequena monta? Coisas que você tem que arrumar Que não são tão grandes Que não são tão graves Pode até ser um pouquinho caro Por causa do carro Mas não exige muita coisa pra você fazer Nesse tipo de carro Que por exemplo Tem muita coisa que eu nem deveria falar nesse vídeo Mas por exemplo Pequena monta Eu sempre falo Escolha um nicho Pequena monta É o meu nicho Eu gosto de carro assim Porque É um carro que vai ter sinistro Não tem problema É um carro pequena monta Fácil de arrumar Não aparece nada na documentação Só que aparece em lado do cautelar Ok Mas não tem muita coisa pra fazer É um carro que você vai pegar Num baixo valor Claro Pesquisando Vai arrumar Num valor legal Lembra Tendo bons parceiros É onde num carro desse aqui Você comprando bem Cara Você consegue ganhar de 10 a 15 mil reais Só nesse carro Agora põe na ponta do lápis Olha quanto carro tem aqui Você pega um Dois Três Cinco carros E coloca Colocar um atrás do outro Agora é o seguinte Ó Quer ver? Vem tá comigo Só pra te mostrar Onde tá a roda Tem muito carro que você vai ver Dentro do leilão Por exemplo O para-choque tá dentro do carro Nesse caso aqui O pneu Esquece o pneu Porque o pneu você vai ter que trocar A roda Tô vendo daqui Tá quebrada Então põe na ponta do lápis Você vai ter que comprar Uma roda E um pneu novo Fácil Por dentro é a higienização Galera Higienização Não preciso nem falar né Cada um pode fazer Pessoalmente a sua Eu no início Lá no início Cara Eu mesmo Lavava os meus carros Eu mesmo fazia Minha higienização Agora não mais Mas no início Cara Pra economizar Eu mesmo Botava a mão na massa Passava um dia inteiro Higienizando o carro Até dois Se bobear Eu lavava Fazia tudo Sozinho E com o tempo Você vai delegando Algumas coisas Mas você pode fazer sozinho Um carro como esse aqui O que que eu Olha a aula de leilão O que que eu faria Comprando esse carro Aqui na tua parte Ele vai ser vendido Em algum momento Nem sei quando vai ser Eu não vou falar O quanto que você tem que pagar Porque aí também aumenta A concorrência De acordo com o que eu ensinei Pra você Você vai saber exatamente Quanto pagar Num carro desse Enfim O que que eu faria Eu mandaria arrumar A suspensão desse carro Funilaria Tudo mais De resto Sabe o que eu mando a fazer Uma boa higienização Lembra Se você pode fazer sozinho Faça você De resto Esse carro não tem Absolutamente Nada E claro Revisão de motor Isso é o seguinte Revisão de motor Faz a revisão do motor Olha o filtro Aquelas coisas todas Lembra quando eu falo De roda da fortuna Por exemplo Nada te impede De você comprar Um Audi desse aqui Pagou barato Arrumou bem E bota pra vender No próprio leilão Eu chamo isso De roda da fortuna Algumas pessoas Começaram a fazer Eu comecei a falar 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 E muitas pessoas Começaram a ir atrás E muitas se deram Muito bem A roda da fortuna Faz girar A liquidez É bem mais rápida Você pode ganhar Muito mais no particular Pode Só que aqui Você vende mais rápido Ó Eu nem deveria Te mostrar esse carro Mas eu vou te mostrar 2015 Turbo Legal Maravilhosa Entrou do caramelo Eu fiquei muito tempo Com uma dessa aqui Mesma coisa De leilão Comprei pequena monta Era igualzinho Essa aqui também É uma pequena monta Vamos analisar O que aconteceu Com essa bela BMW Galera Quando eu mostro Esse tipo de carro É o tipo de carro Com alto valor agregado Que te dá dinheiro Agora vamos fazer o seguinte Só pra você ter ideia O que que dá mais dinheiro Coloca nos comentários Aí Tô no parte da Copart Cara Olha o tamanho disso aqui É muito carro Beleza Seguinte Coloca na ponta do lápis O que que te dá mais dinheiro Na revenda Uma BMW dessa Por mais que seja 2015 Um carro Entre aspas Tudo bem Ele é mais antiguinho Mais popular Esse vai te dar mais renda Ou esse aqui É óbvio Que é esse aqui Se você botou BMW Você acertou Lógico Pra tirar do pátio É mais caro Pra arrumar É mais caro Só que o retorno É muito maior Pra arrumar Pode ser até mais barato Só que o retorno É muito menor Tá BMW É um carro que na minha opinião Mais uma vez Pequena monta Meu nicho Olha eu abrindo concorrência Aqui cara Ó Você pega um carro desse aqui Interior caramelo Cara Eu não sei o que acontece Mas você pega um carro Com interior caramelo Acho que chama muito mais atenção Do que um carro Com banco de couro preto Ainda mais um carro Com alto valor agregado Desse aqui ó Tá vendo Carro legal Carro bacana Isso que eu tô fazendo galera De abrir o carro Mostrar Ele não vai ser vendido agora Tá Só pra deixar Muito claro Fica ligado No site da Copart Porque em algum momento Esse carro vai ser vendido A mesma coisa Com o primeiro carro Que eu te mostrei Tá Em algum momento Ela vai ser vendida Nesse vídeo aqui É pra te mostrar O que que você vai encontrar E o que que você poderia fazer Num carro desse Pra ganhar uma grana Tá vendo ó Carro liso de lata Não tem absolutamente nada Cara Então Se você se ligar Cara O que que você vai comprar Nesse carro aqui Não tava lá dentro Talvez Tá no porta-malas Farol Os dois Carro É Mas tem lugar legal Que você pode comprar E você vai economizar Uma grana Não te contei nada Tá Enfim O que mais Grade Não tá aqui E para choque Meu É um carro pequena monta Fácil Mas fácil De arrumar Cara Eu nunca falo Sempre um arame De chiclete É isso aqui Você arruma um carro Desse fácil E lógico Cara Em motor da BMW Que eu sempre considero Já que você vai comprar Um carro desse Pra revender Cara Deixa ele bonitinho Ah vou usar Deixa bonitinho Do mesmo jeito Cara Eu tenho um sério problema Com esses carros Cara Que quando eu compro Pra Claro Negócio Pra revender Tudo mais Eu não quero vender Esse que é o problema Porque esses carros São muito legais Tá vendo Motor turbo Legal Ele não é tão gastão Anda pra caramba E é um belo De um carro BMW Ainda mais nesse modelo Branco Com interior caramelo Tem uma ótima saída Tá Então esse aqui É um exemplo Dentro do delão Que você pode comprar Numa boa Que não vai ter problema Se você não se adaptar A realidade do mercado Cara Imagina se eu ficasse Ah antigamente Porque eu ganhava Muito mais Antigamente Que você levantava A mão no leilão E antigamente Tudo era melhor Se você não se adequar A realidade de hoje Cara Você fica fora do jogo Você fica fora do mercado Então tem muita gente Que ainda não caiu a ficha Não Sabe Não entrou na realidade Do novo mercado Então fica reclamando Cara Porque antigamente Antigamente Porque leilão Isso era muito melhor Cara O leilão ainda é bom Só que você Não entrou na realidade Do novo mercado Vamos pegar Mas eu quero te mostrar Agora Sabe o que Eu quero te mostrar Um carro Que seja Popular Popular em traço Porque eu não acredito Em carro popular Olha aí Por exemplo Pra você começar No leilão Sem ter que fazer Muita coisa Um carro desse aqui O que Higienização Por exemplo Esse aqui É um Uno 2021 Tá É um carro Que vende Locadora E a locadora Também bota Pra vender Dentro do leilão Cara O que tem que fazer Primeira coisa Lavar Os pneus tão bons Se tiver alguma coisa Pra fazer Galera Seguinte Leilão Você compra o carro No estado Em que se encontra Do jeito que tá É o jeito que você vai levar Isso que eu tô fazendo É de você vir aqui Abrir o capô Você pode fazer A mesma coisa Vai ter um leilão lá Apareceu lá Boa O Uno tá no leilão Você pode vir até aqui Olhar Ver por dentro Tá vendo Tá sujo Aquela coisa toda Beleza Te agradou Cara Pensa comigo Seguinte Uno É um carro barato De se resolver Ah teve algum problema No carro É um carro barato De se resolver E é um carro muito aceitável Dentro do mercado Então se você tá começando Ainda nessa pegada De arrumar o carro Trocar para lama Suspensão Pô Edu Quero começar Tenho um pouquinho de dinheiro Só que não tenho a mãe ainda O Ninho É um carro legal Cara Vai te dar um absurdo De retorno Não Mas cara Vai te dar um retorno Muito mais rápido Do que por exemplo Você investir tua grana No mercado financeiro Isso é fato Mas tem que saber fazer Porque se você entra no leilão Sem saber o que tá acontecendo Aí não dá certo Você pega um carrinho desse aqui Com a isa rapidinha pra fazer Cara Sabe o que você faz? Pega um carro desse aqui Arruma Bota de volta pro leilão Bota de volta no leilão Na Copart Cara Com certeza você vai ganhar tua grana Lembra Liquidez rápida Roda gira Roda da fortuna Todo mundo ganha rapidinho Então meus amigos Tudo isso que você tá vendo Tudo Em algum momento Vai pra leilão Lembra? Se você procurar um leilão De confiança Por exemplo Na Copart Tem leilão Todo santo dia Essa pesquisa Que você faz Cara É o segredo Do grande sucesso Que você Comprar um carro Pra revender E ganhar dinheiro Ou comprar um carro Pra usar E não rasgar O seu dinheiro Todos esses carros Tão aqui no pátio De Pirapora Do Bom Jesus Que fica aqui Na Grande São Paulo Nada impede você De no dia do leilão Um dia antes O que tiver marcado Na agenda lá Você pode vir aqui Você pode entrar no carro Você pode ver o carro Só não pode ligar Mas o resto Você pode fazer tudo Pesquisa Vale a pena Pega um leilão De confiança E vai pra cima Qualquer pessoa Pode fazer isso Desde que Primeira coisa Tenha força de vontade Vá pra cima E escolha um leilão De confiança Todas as informações Estão aqui embaixo Na descrição Se você gostou Mete a mão no like Se inscreve nesse canal Que todo dia Tem vídeo de leilão O que eu quero É equilibrar o mercado E que seja bom Pra todo mundo Pra quem vai comprar Pra revender Pra quem vai comprar Pra usar Pra quem vai comprar Pra revender E não tem tanto dinheiro Ou tem bastante dinheiro Ou seja Se todo mundo descobrir Como que faz Da melhor maneira Escolhendo um leilão Bem legal Todo mundo compra Dentro do leilão É fácil É simples E ninguém rasga dinheiro Tá bom? Tamo junto Tchau